Um mecânico de Linóis foi chamado para rebocar um veículo que sofreu um acidente. Ao se aproximar do Ford Ranger capotado, de repente ele foi tomado por uma inspiração. A maioria das pessoas só veria um carro destruído. Mas esse cara viu um tipo de veículo totalmente novo. Ele então pegou duas picapes, uma Ford Ranger e uma Ford F-150. E passou seis meses trabalhando em um estranho veículo novo. Com os dois carros juntos, ele criou a ilusão de que havia apenas um. Com espaço suficiente para passageiros, ele é legalmente aprovado para rodar na estrada. Com as quatro rodas no topo todas girando de forma autônoma alinhadas com as da estrada, ele cria confusão por onde passa. Sim, e parece bastante estranho, mesmo perfeitamente estacionado. A importância de comer verduras é algo que muitas empresas atacadistas tentam transmitir aos seus potenciais compradores. Uma empresa na Inglaterra chamada Birdseye foi além. Ela construiu um carro em forma de ervilha para divulgar seus produtos. Sobre o chassi de um kart off-road e com muitas peças de fusca. Pode parecer um brinquedo, mas não é. Pois é equipado com um pequeno motor Honda. Essa pequena ervilha pode atingir 100 km por hora. Infelizmente, você não a verá em nenhum lugar na estrada, pois seu único objetivo era comercial mesmo. Mas esse carro ganhou muita fama com os anúncios. Há rumores de que muitas pessoas até perguntaram como poderiam comprar esse veículo estranho. Em 1964, um jipe pequeno e leve chamado Minimoke foi projetado nos Estados Unidos. Eles o ofereceram à Grã-Bretanha acreditando que ele se adequaria ao terreno deles. Ainda assim, o carro foi rejeitado por sua baixa distância do solo e portas laterais abertas que não eram totalmente adaptadas para o clima inglês. Ele ainda foi oferecido para locais de climas mais quentes, como Portugal e Austrália. A ideia era que pudesse ser usado para turismo, sendo uma maneira fácil de se locomover. Mas sem qualquer outro uso para atividades divertidas, como dirigir com tração nas quatro rodas, ele perdeu popularidade. Ainda assim, com a introdução de motores elétricos, ele está voltando. Bem, não é surpresa, a altura em relação ao chão está maior, os bancos mais confortáveis e o preço também está bastante acessível. O carro custa cerca de 21 mil dólares. No início do século XX, os carros começaram a dominar as ruas. Alguns deles eram movidos a vapor e eram super barulhentos. Havia até veículos elétricos, mas como não podiam andar fora das cidades, também não emplacaram. Mas teve um outro com um design estranho. No início da década de 20, o Layout Helica foi inventado. Ele também foi chamado de o avião sem asas. Nesse carro, o motorista senta na frente com o passageiro sentado atrás. O corpo aerodinâmico do Layout Helica é estruturado de forma semelhante a um avião. Ele era feito principalmente de compensado, com uma grande hélice na dianteira para empurrar o carro para frente. O designer acreditava que todo o peso das peças normais de carro adicionava um peso desnecessário. Na época, o aço era incrivelmente importante para outros usos e a estrutura leve foi a solução. Pesando cerca de 250 quilos, esse veículo pode atingir velocidades de até 171 quilômetros por hora. Tudo isso parece fantástico, mas havia uma séria desvantagem. O carro era incrivelmente barulhento e, para proteger os ouvidos, as pessoas tinham que usar capacetes, como se estivessem um avião de verdade. Não é a melhor opção para uma viagem, mas, surpreendentemente, 30 deles foram vendidos. Com a escassez de combustível na década de 1940, os inventores tentavam encontrar formas alternativas de transporte. Os veículos elétricos voltaram a ser vistos depois de ficarem na prancheta nos últimos 30 anos. Ah sim, um carro elétrico novinho. Lof Electric foi projetado em 1938 e depois construído em 1942. Ele era um veículo de três rodas em forma de ovo, com espaço para apenas um passageiro. Esse ovo sobre rodas era alimentado por uma bateria. Uma carga completa era suficiente para esse pequeno ovo viajar até 101 quilômetros. Ele poderia andar pelas estradas em sua velocidade máxima de 70 quilômetros por hora. Esse pequeno carro também era bastante leve, com apenas cerca de 350 quilos. Eu gostaria de ter um carro assim hoje, porque ele caberia em qualquer vaga de estacionamento. Bônus! Não havia pontos cegos nesse carro. Ele tinha uma visão de 270 graus ao seu redor. Mas, infelizmente, não emplacou. Apenas um foi feito. A engenharia alemã sempre teve um alto padrão de automóveis. E o modelo, o Anficar, levou essa indústria a outro patamar. Um carro que também pode ser conduzido na água e funcionar como um barco. Ao dirigir em velocidades modestas na estrada, as rodas ficam ligeiramente mais baixas do que o normal. Mas, uma vez na água, as rodas dianteiras funcionam como lemes. Ele podia navegar a uma velocidade de até 12 quilômetros por hora. Os projetistas sabiam que não era o melhor barco ou carro. Então, o anunciaram como o melhor barco para dirigir na estrada e o melhor carro para navegar na água. Na verdade, era bem bom enquanto embarcação para navegar. Muitas pessoas ficaram surpresas por não haver vazamentos, mesmo se deixado atracado por várias horas. Ele ganhou popularidade e quase 4 mil veículos foram vendidos na década de 1960, inspirando vários outros modelos de veículos anfíbios na indústria automobilística. Alguma vez você já quis alugar uma limusine? E se a limusine cruzar com um avião? Um cara decidiu que queria combinar seu amor por um avião 727 com a capacidade de dirigí-lo na estrada. Primeiro, ele encontrou um avião. Em seguida, retirou as asas e a cauda e prendeu a carroceria do avião a um ônibus Mercedes-Benz. Então ficou meio que um ônibus normal disfarçado de avião. Com 16 metros de comprimento, tornou-se a maior limusine do mundo. Ela tem espaço suficiente para 40 pessoas e ainda pode alcançar até 200 km por hora. O cockpit está praticamente preservado. No entanto, um volante foi substituído para conduzir a limusine por razões óbvias. A escada dobrável original ainda funciona, tornando-a uma boa recepção para os passageiros enquanto embarcam na limusine Boeing. Surpreendentemente, ela está registrada para ser conduzida na estrada e você pode até alugar essa limusine de 24 mil libras. No início do século XX, os motores dos automóveis tornaram-se muito mais eficientes. E a disponibilidade de gasolina acessível ajudou os automóveis a realmente dar o pontapé inicial. Em 1927, os projetistas de automóveis inventaram algo realmente chique. Conheça o Bugatti Royale. Foi o carro mais luxuoso já feito. Com 6,4 metros de comprimento e pesando 3 mil quilos, quase o dobro do peso médio de um sedã feito hoje em dia. No entanto, na época de sua criação, houve um grande declínio nas economias ao redor do mundo. Infelizmente, esse carro luxuoso não foi um sucesso. Até mesmo a realeza da Europa não teve interesse em uma compra tão extravagante. 25 foram planejados para ser fabricados, mas como o interesse diminuiu, apenas 3 foram vendidos. A linha de produção cessou com apenas 7 construídos no final. O projeto do motor foi baseado em um motor de aeronave francês e é o maior já construído. Mas, após a falha do Bugatti Royale, os motores restantes foram reutilizados para os trens de alta velocidade recém construídos para o sistema ferroviário francês. Em 1930, o inventor John Archibald Purphs criou algo que acreditava ser o veículo de alta velocidade do futuro. Ele se inspirou nos desenhos feitos por Leonardo da Vinci. John sentiu que o homem brilhante estava no caminho certo. Ele então criou o Dynosphere, um veículo monorodado movido à eletricidade. Essa roda singular de 3 metros de altura, feita de treliça de ferro e coberta de couro, pesava cerca de 450 quilos. O banco do motorista e o motor eram conectados e montados sobre rodas. A princípio, a direção só era possível quando o motorista se inclinava para um dos lados, mas depois foi implementado um volante para facilitar. Ele podia atingir até 50 km por hora. Houve algum interesse nisso como uma atividade divertida para a praia. Ah, e também foi feita uma versão modificada com 8 lugares. Mas, infelizmente, a visão do designer que almejava ver uma roda gigante ocupando as rodovias em vez de carros não se tornou realidade. Provavelmente porque ele ainda não encontrou uma maneira própria para parar de se mover, podendo bater em alguma coisa.